Olá, estacinhas! Gente, são 8h50 da manhã Todo vídeo que começa de manhã Eu começo abrindo Não começo no caso abrindo o olho Porque eu não consigo abrir o olho no claro Mas eu vou ir aqui Fazer mais um vlog desse canal E dessa vez eu vou fazer o vlog Do meu primeiro dia de prova Sim, gente, as minhas provas começaram Hoje é dia 18 Eu tenho prova de português Mas não é agora A minha prova foi sendo assim Eu acho pelo menos que funciona assim Porque eu nunca tive essa prova Então eu não sei como funciona Mas vai ficar disposta na plataforma De 8h da manhã, que é agora Até 8h da noite Então a gente pode fazer o horário que quiser Eu não vou fazer agora de manhã Porque eu não tenho a capacidade de fazer Porque eu não raso o cilho de manhã Então eu acho melhor de fazer de tarde Então eu vou aproveitar ela pra estudar Mais uma estudada Que é a prova de português Vai cair figuras de linguagem Vozes verbais E análise sintática Eu vou dar uma estudada depois Porque assim que terminar minha vídeo aula Eu vou dormir Eu tenho bastante tempo pra estudar E bastante tempo pra fazer Mas eu acordei sendo assim Porque eu tenho aula de matemática agora 8h da manhã Então eu vou abrir aqui a plataforma Eu acho que não vai ser matéria nova Provavelmente não Mas provavelmente Eu tenho quase certeza que é correção De exercício de revisão Porque da última aula passou Exercício de revisão Eu só corrigi a metade Porque eu não tenho tempo Então provavelmente a gente vai discutir Alguns pontos Pra prova de matemática E também terminar a correção Vou mostrar pra vocês Eu tô de pijama mesmo Eu sei que eu tô de pijama Porque a minha cabeça vai ficar desligada mesmo Então não tem importância Era bastante coisa pra estudar Mas isso não vai cair na prova Se não me engano Na prova de matemática Eu não sou científica Mas a correção tá aqui E ela nem começou na verdade Ela é doideira Ela só explicou pra gente Ela disse em algumas respostas Mas falta ela explicar Eu tô suscetível Porque tem gente que não entendeu Então agora eu vou abrir Que são 8,57 Daqui a pouco ela vai entrar De 2 em 2 Então observa Eu vou organizar aqui 2 elevado a 2 Gente, como eu acordei tarde Tipo 8,50 Eu acordei 8,50 Deixa eu baixar um pouco Porque eu já corrigi Como eu acordei tarde Eu acordei 8,50 E a aula não tem muito tempo de comer Então eu como na aula mesmo É muito pena É porque eu nem fico com o teto de comer É engraçado porque na aula Eu não fico com o teto de comer Só que aqui eu fico com o teto de comer Então eu como na aula Mas eu juro que eu fico com fome Eu fico tonta, gente Porque na aula de história Eu não fico com a aula de comer Eu fiquei tontinha É sério, eu fiquei muito tonta Então eu vou ter que comer na aula mesmo Mamãe que nem tá comendo Ai, gente A gente vai estar brindando Minhas quadradas e escúbicas agora E depois ela vai explicar A organização científica Então eu tô aqui Já que eu já corrigi, ó Eu já sei isso Eu tô esperando a notificação científica Pra tirar as dúvidas Acordei agora Eu como antes da aula Tipo, eu acordei pra aula Eu tava morrendo de sono Eu dei uma cochilada Então eu vou fazer a prova daqui a pouco Todo mundo tá falando da prova no meu grupo Mas gente, tá muito fácil Mas gente, tá difícil Gente, eu não achei a resposta no Google Olha, olha Todo mundo está esperando a resposta no Google Gente, eu vou tentar fazer Mas tipo assim Eu vou fazer a prova Mas se eu não Se eu não conseguir uma Eu vou fazer tudo E só são quatro questões Eu vou conferir depois Tipo, no livro Pra ver se tá certo Porque eu também não sou boba, né? Mas eu vou fazer Eu vou tentar fazer, né? Eu não vou marcar na hora Porque se marcar já era Não tem como Eu vou pegar uma folha, um rascunho E vou escrever ali Fazendo ali Aí depois eu vou conferir se tá tudo certo, né? Pra eu botar Mas eu vou fazer com vocês Vocês vão ver Mas agora eu vou Vou tocar de roupa Vou esquivar o dente Tomar banho e vou almoçar Gente, vou almoçar Que nervosa Fica, tá brava? Eu tô com muito, muito, muito nervosa Mas é... Ó, deixa eu ver vocês É rabada Eu amo rabada Não sei se vocês gostam Mas é um tipo de carne E é isso Tô muito nervosa Eu quero a vida Com nervosismo, gente Só tô muito nervosa Muito nervosa Já pensou se reprovar online? Ó, já comi Já escovei o dente Agora eu vou Vou abrir a plataforma Pra fazer a prova Tô muito nervosa Eu vou botar aqui Eu acho que eu não vou demorar muito Eu acho que tá fácil Eu subi correndo Então tô sem ar Mas não é? Você tá se maquiando Pra fazer a prova online? Não, mas não é maquiando Pra fazer vídeos De prova online Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô nervosa Sei lá Vai que se eu me maquiar Eu fico menos Nervosa Ai, meu Deus Eu tô nervosa Todo mundo Gente, o povo já falou Que já fez Eu não fiz ainda E Vamos Estão falando Que recebem a correção na hora Então eu tô aqui Tá, vou clicar Mas se eu clicar já era Tentar responder o questionário agora Já era Ai, meu Deus Que nervosa Mas Calma aí Vamos ver se não me sai Daí que tu vai tirar zero, hein É verdade, mãe Eu sou muito Muito deslaçada Então eu vou clicar em alguma coisa errada Eu não sei nem como termina esse negócio Vamos lá De acordo com a função desenhada Que foi o pronome de destaque A sequência correta é Objeto indireto é A Objeto direto é B Então vamos lá Não é muito fácil, mãe A única com objeto indireto é A B, né? Olha aqui Gente, vou mostrar pra vocês Eu vi no caderno Que Eu não vi agora Porque meu caderno tá ali Então não tem como nem ver Objeto indireto é quando é Lê, Leis Então só pode ser A Objeto indireto é B, né? Calma aí que eu não vou marcar agora não Vou botar aqui Não vou falar nada Por quê? Mas você sabe? Vai ser eu e Deus Não, mas você não vai nem me ajudar Não Vamos lá Deu-me Boja reflexiva é quando a pessoa sofre E faz a ação Tá bom O gato feriu-se com objeto É essa? É B? B Mas eu nem vi o resto O gato feriu-se com objeto Conte a rusa Ele foi ferido E ele se feriu Não vou marcar ainda não Vou botar aqui Quantos questões? São quatro só Quanto vale? Dois Ele é bem pequeno, né? Deveria valer dez Porque todo mundo vai colar Não, se vai decidir também Todo mundo iria colar A gente tá todo mundo vendo no braile Certeza Eu tô aqui, ó Minha mãe não deixando Tá bom Ele observou-a E achou aquele gesto Feio, grosseiro Masculinizado Os termos sublinhados são Parece Parece Não é? Tá Então Ele observou-a E achou um gesto Observou-a Predicativo do Objeto Porque olha só Muita gente Isso parece São adjetivos Predicativo Ou seja Ele observou-a E achou aquele gesto Feio, grosseiro, masculinizado Ele observou-a Esse a daqui Esse ifem-a É o objeto direto Aí isso aqui É o objeto Ou seja Ele achou-a Observou-a E achou aquele gesto Feio, grosseiro, masculinizado Isso tá se referindo Ao gesto Que observou-a De acordo com o texto abaixo Os verbos destacados São classificados De acordo com as figuras De linguagem Como Letras que choram Gritos que escrevem Lamento da madrugada Não É Personificação Porque Personificação Presopopeia É quando Seres Inanimados Viram seres Animados Ou seja As letras que choram As letras não choram Elas são seres inanimados Elas não têm vida Gritos que escrevem Os gritos Eles Ah Eles só gritam Eles não sabem escrever Lamento da madrugada O que é lamento? É um sentimento Então madrugada Não tem sentimento Então vou botar aqui Letra 2 Personificação Tá Então eu acho Eu acho que é A, B, B, A 2 B Indireto Tá certo Gente, Manuela já viu O review 10 vezes Cliquei, mãe Agora já era Será que se desplicarem Vai Ah, tá Entendi Um cagaço, mãe Um cagaço 4 P Agora deixa eu ver Se eu marquei tudo certo Porque eu sou Manuela Ribeiro Desastrada Olha B Acertei D Acertei A Por que que tá A Mãe Eu marquei B Ai meu Deus Eu não acredito 3A 4B 4B Vou Finaliza Antes que mude o nome Enviar tudo e terminar Né Uhum Enviar tudo e terminar Acertei 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 Ai mãe Como é que tem Ou eu tô falando besteira Tô animada à toa Acertei Cadê a correção Sua resposta está aqui Sua resposta está correta Ai meu Deus Ai eu tirei 4 Não, eu tirei 2 Não é onde É Não tá, Manu Tirou 10 4 Tirei 2 2 Já terminei Felicidade de me tirar nota máxima Amanhã tem ciências Eu vou estudar um pouco aqui É Ó Estou vendo aqui Com os meus negócios Eu vou terminar Escrever matemática Depois eu vou ter que pausar Para ver esse vídeo Mas eu não sei se vai disponibilizar Porque a mamãe acabou de falar Que no site da escola Enviou um aviso Falando que as aulas As aulas online Os vídeos que estão mandando Não vão se disponibilizar Por causa do Das provas Chamam e eu tenho ciência Depois eu Enfim Gente, já tomei banho Estou aqui Com o meu lado dos companheiros Que eu falo em todo vídeo Todo dia nos stories Eu falo Que não diminuem nunca Gente, sempre assim Nunca sai desse bolo aqui Geralmente quando a gente acaba A gente vai tirando Tirando, tirando Mas nunca acaba, gente Graças a Deus Na semana os professores Chegiveram Não mandar mais A tarefa dessa semana Vai mandar só Segunda-feira que vem Por causa das provas Que a gente tem Muita coisa pra fazer Tem tanta coisa pra fazer Que eles resolveram Fizer isso, né Eu nunca vi nenhum Pra eu só fazer isso Mas é realmente Muita coisa, gente Mas tem vários Trabalhos pra fazer Mas agora eu vou jantar Olha A gente fez panqueca Panqueca de carne moída Não, foi minha mãe e meu pai Que fizeram panqueca Tu ajudou, pai? A fazer panqueca? Tem certeza? Então tá bom, ó Panqueca Eu só olhei mesmo, gente Eu não sei cozinhar Eu só sei cozinhar pipoca E hambúrguer Então eu não posso fazer nada Agora eu vou comer Olha Eu já fiz Sobre o esqueleto dos ossos Eu já fiz essa fichinha, ó Tá falando mais sobre os ossos Aqui Continua a falar sobre os ossos Continua a falar sobre os ossos Aqui começa a falar sobre a cabeça O crânio Os ossos do crânio Aqui, coluna vertebral, ó Imprimi C1, C7 T1, T12 L1, L5 S1, S5 E o cox Também tem caixa torácica Aqui, externo Costelas E eu Só fiz isso até agora Mas eu comecei Agora Terminar de fazer Os membros inferiores As articulações São fotos de músculos mesmo Agora minha mãe vai perguntar Gente, eu não estudei nada Tipo Nada Nada Eu não sei a ordem Porque geralmente Eu Entendo A matéria E depois Eu Tá muito confuso aqui Eu entendo a matéria E as coisas que É decoreba Tipo Eu decoro, né Mas eu não estudei nada Porque eu tô estudando essa matéria Há muito tempo Gente, só assistindo o vídeo Óbvio, óbvio, óbvio Porque eu amo Essa parte Tipo Oitavano É preferida Que é o esqueleto Os ossos Os músculos Os órgãos Os sistemas Que é o que eu mais gosto Aí eu não estudei nada Então eu vou perguntar As coisas que eu já sei Então a minha mãe vai perguntar As coisas que eu já sei Tá Tem uma espiante Ah, gente Olha que coisa mais linda Eu recebi hoje A bebê reborn Eu ainda não vou ter o nome dela Eu vou botar Ela sem nome Por enquanto Mas ela é muito linda Gente, eu acho que eu vou chamar ela de Lexi É bonito Lexi Lexi é muito linda, gente Porque Todo mundo fala Mas a gente tirou o Lexi da série Lexi é de Grey's Anatomy Minha pessoa A gente chama Lexi Ah, mãe É Lexi O esqueleto Tá bom O esqueleto Ele é responsável pela movimentação Pela sustentação E também Para a proteção Dos órgãos internos Eles protegem Os órgãos internos Por exemplo A caixa toráxica Os ossos Eles protegem Os órgãos vitais Que é o coração E os pulmões E também desce um pouquinho mais Protegendo o fígado O estômago Mas todos estão protegidos Pelo maior órgão Do corpo humano Que é a pele Olha, não sei se tá refletindo Pra vocês uma luz Por causa do meu óculos Mas eu também não posso tirar Porque eu não enxergo as teclas Esse é o meu lugar Preferido do meu dia Também ali no sopa Que tá agonizando Também tem o meu travesseiro Por causa da minha coluna, né? Então eu fico toda ferrada Na coluna E também Crasanato me aperto lá Mas eu fico ali E também fico aqui Que é a área do meu teclado, ó Isso é muito errado Porque a minha avó me deu Você tem o tripé? Eu tenho o tripé, gente A minha avó comprou Pra mim o tripé E eu não uso Porque tá lá em cima E eu tenho certeza Que eu vou ter cipó De tanto que eu fico assim, ó Tocando, ó Aqui, ó Na minha coluna Tá que nem aquele bonequinho Do Snoopy Que toca a piano assim Curvado É, pois é Mas eu vou Eu aprendi duas músicas Não gravadas Eu tenho uma Mundo Ideal E outra Titanic Eu não sei falar O 92 Mas eu aprendi Mundo Ideal Pra praticamente todos Só não sei A última parte Que eu não consigo desenvolver E também A do Titanic Eu não gravei Eu preciso gravar As teclas Eu vou tocar pra vocês Eu vou cantar Mas não liguem, tá? Porque a minha voz É cagada mesmo Meu pai até fala Manoela, fica no YouTube De tanto que eu canto ruim Não liguem Eu vou desafinar Por favor, não liguem Porque eu realmente Não sei cantar Tá bom? Então bora Mamãe acha lindo Seu pai que tesou Horrível Horrível Eu vou rir Aqui Ai, eu morri Olha, eu botei Tipo, esse daqui Eu consigo até tocar sem Porque foi a primeira música Que eu aprendi Mundo Ideal Mas eu só botei Pra me localizar Olha, gente Do Mundo Ideal Eu vou desafinar tanto Então se você tiver de fone Pode abaixar Porque eu não quero Deixar você surdo Então, tudo bem Beleza, vamos lá Não liguem Não filma mesmo Porque eu vou ficar com vergonha Não vou conseguir tocar Eu vou desafinar mais Porque eu desafino Muito grafo De gato Olha, eu vou lhe mostrar Como é belo este mundo Já que nunca Deixaram o seu coração Mandar Eu ensino a ver Todo encanto e beleza Que a natureza Nunca pedia voar Um mundo É um privilégio Verda aqui Ninguém Pra nos dizer O que fazer Até parece Um sonho Gente, do Titanic Eu não vou cantar Porque vai ser uma humilhação Porque eu não sei Cantar em inglês E tem que aprender A tocar com a outra mão Sim, tem uma mão aqui Pra fazer tipo um Eu não vou cantar E vocês podem olhar pra mim Que eu não vou ficar com vergonha Eu choro Eu mesma cantando Tocando Eu vou passar pro refrão E também Tipo, eu vou tocar tudo isso É E também tem a parte de Eu vou repetindo isso Eu não gravei quantas repetições Eu tenho que falar Mas aí chega uma parte Que eu vou falar É assim, ó Que é a parte mais Minha mãe vendo de ginastia Gente, minha mãe tá viciada Nessa série Meu amor de Deus Eu tô vendo a garota Ela vê uma ginastia Todo santo dia São milhares de episódios de ginastia Esse negócio não acaba Não sei como acabou ainda Enfim Aí é parte do afinado Que é Eu não gravei essa parte É a mesma coisa que eu fiz aqui Nesse grave Eu fiz aqui No mais grave Não sei, gente Não sei nem explicar pra vocês Como eu toco piano Eu vou aprender outra música Eu quero aprender Eu não sei se eu ia falar assim Alphemy Do John Wedgens Mas ela é muito linda Eu quero aprender ela Gente, então Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Agora são meia noite Estou indo dormir cedo também Mas eu tenho que dormir cedo Porque eu não tenho prova Então eu preciso raciocinar pra prova Tenho duas provas Ciências de literatura Eu já estudei Por isso que eu vou acordar Mais cedo amanhã Pra dar uma repassada Maior em ciências também Porque literatura Só sabe na hora, né Então Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixem like Gostou de assistir Beijinhos e tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau